Ela é baiana, cantora, mais de um milhão e meio de ouvintes nas plataformas do consultório, pros palcos, dos streams, aos festivais MC Luana, no super palco Lollapalooza Eu tava muito apreensiva, porque eu não sabia se ia ter meu público, assim qual tipo de público que eu ia cantar Eu nunca fui no Lolla, eu nunca vim no Lolla e tô vindo a primeira vez pra cantar, sua lenga mara tu é Ai que mentira Ai caramba De Osasco pra cá é longe É longe pra caralho Ah filho, duas horas Haja ônibus Mas aí tipo, foi muito louco, porque eu sabe E aí o dia que anunciou foi muito engraçado Porque eu tava com ela, né, meu produtor E a gente tava lá no Plaza de Osasco, tipo assim, almoçando Eu trabalhei três anos lá no McDonald's No Caicai? No Caicai Caicai É Caicai porque ele vive caindo, mano Tipo, o shopping cai toda hora É, e nós tá lá No Caicai É Aí eu tava lá almoçando, aí tipo, eles soltaram o line E aí, tipo, começou o Twitter, mano, um monte de coisa Eu falei, eixo, Melo, acho que anunciaram Tá um monte de gente falando como que eles sabem Aí tinha anunciado e você tava lá no Plaza Aí o Melo começou, ah, artista do Lola Palouse, onde tá? E aí nós começamos, tipo, a fazer várias coisas baseadas nisso Tipo, nossa, artista do Lola Palouse, o perrengue que tá passando Mas quando chega um convite desse, como é que é? Como que foi pra você, tipo assim, nossa, vou ter que preparar uma coisa diferente Vou ter que convidar alguém Como que funcionou isso? Até porque o show no Senna já foi muito foda É, então Foi outra preparação É muita responsabilidade, assim, tipo Porque eu não sabia como ia ser Só que o Senna me trouxe um parâmetro muito bom, assim, de replicar algumas coisas De manter, de acertar, de alterar, assim Então, tipo, eu tenho um balé incrível, uma equipe incrível, assim Eu sou uma artista independente, então, tipo, construir isso Dentro do que a gente pode fazer, dentro do que a gente aprendeu E é muito importante pra mim Aí eu fiquei assim, gente Eu nunca fui no Lola Palouse Não sei como é o público, mas a gente vai não entregar o melhor, não sei Eu fiquei com muito medo de ser vaiada Tipo, eu imaginei todas as situações que vocês imaginarem Tadinha Porque eu, tipo, as outras pessoas Eu falei, mano, não sei se as pessoas vão ficar, tipo, no meu show Esperando as outras pessoas que é mais tarde pra pegar a grade Tipo, se eles vão gostar Aí eu fiquei muito insegura, assim Não, entendi Mas como que foi o resto do público? Mas aí, quando eu entro, foi muito boa Tipo, nada a ver com o que eu pensei Você chegou lá, matando todos os homens Falando mal de nós, que só é o caralho E aí eu conquisto todas as mulheres pra mim Tipo, 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 Obrigado.